Hoje é o dia nacional de doação de leite humano. O leite materno é essencial para os recém-nascidos e além de alimentar, protege contra doenças como diarreia, infecções respiratórias, diabetes e alergias. Nesta quinta-feira em Brasília, foram realizadas várias ações para incentivar a doação de leite materno. Vitória Emanuele nasceu prematura com apenas seis meses de gestação e com o peso de 815 gramas. Ela está há dois meses internada. O período de incubadora ficou para trás. Agora, a pequena está na enfermaria Canguru e pode passar o dia todo com a mãe. Roselma, que aconchega a Vitória junto ao peito, conta que mudou toda a sua rotina logo após dar à luz a filha. A gente estando aqui dentro, a gente vê a importância de muitas crianças receberem, crianças que precisam receber esse leite materno até mesmo para desenvolver melhor. Já a Lindinês não teve a mesma sorte. Não conseguiu produzir o leite necessário para alimentar Gabriel. Quando meu filho precisou agora, o Gabriel, eu vi a importância que é e como ajudam a criança. O leite que o Gabriel toma vem daqui, do Banco de Leite do Hospital Regional de Itaguatinga, região administrativa de Brasília. O leite doado passa aqui por todo um processo antes de ficar próprio para o consumo dos recém-nascidos. Esse hospital recebe, em média, 170 litros de leite humano por mês. Mas, ainda assim, alguns freezers estão vazios. Ou seja, está faltando doação. Hoje nós estamos comemorando 12 anos da rede e o objetivo é exatamente esse, inclusive de lembrar e de reafirmar essa data e mobilizar toda a rede de saúde, toda a rede que envolve essa mãe, a maternidade, exatamente com o objetivo de que qualquer mãe, como eu coloquei, que não tenha nenhum problema de saúde, que prejudique a doação, ela pode ser doadora. Existe toda uma mobilização para garantir que o leite materno possa chegar aos recém-nascidos que precisam do alimento. Hospitais, corpo de bombeiros e outras instituições se mobilizam para que isso ocorra. Nesta quinta-feira, é comemorado o Dia Nacional de Doação do Leite Humano. A data serve para sensibilizar a população sobre a importância da Rede Nacional de Bancos de Leite no país. Doar leite materno é doar vida. Então, o que ela estará ajudando a salvar uma vida? Com 218 postos de coleta, o Brasil tem a maior rede de bancos de leite humano do mundo e é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde por isso. E muitos países utilizam a tecnologia dos bancos de leite brasileiros. E aí E aí E aí